um pequeno vídeo oi pessoal e olha aqui onde estamos português que era porque está vai para o brasil este vídeo e estou mostrando aqui onde estamos hoje comendo pizza só nós olha gente como é que se come pizza na itália vai tiara come aí mostra como é aberta ela dobra pizza olha o restaurante como é cheio mas isso aqui é assim que se come com baradeira italiana é como se mande na itália ei 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 não se come assim não exagera isabella porque gente as pessoas pensam que tem com medo de gafi paca em brasília cara eu penso no que deve mandar de porqueta não corte ela é bonita é com as mãos gente vê mateu isso aí já é uma educação mateu pelo amor de deus então pessoal estamos fazendo a passejada aquela passejada que a gente faz sempre né no brasil fala na orla lembra o nome na hora negra é um mar e sul a orla sul a orla no português italiano às vezes mistura tudo acaba esquecendo tudo estamos fazendo a nossa não posso dizer é sagrado não sagrado né é é que era capiche que a gente que a gente português português a agora para mim é um pouco difícil de falar porque misturo tudo mistura italiano mistura português porque lei porque ela capiche o português e condina para o seu português porque de novo capiche dinossauro português é colher um pouco de com ela um pouco difícil eu paulo com ela um pouco difícil então eu falo só português aqui pra vocês então a gente vai fazer nossa caminhada no quiara é semana está né comigo vou mostrar um pouquinho gente cada dia vocês do que eu tô fazendo aqui a isabela está fazendo a bela passeada dela mateu lá é mateu porque na nossa pizza que sobrou porque a gente não joga fora né a gente não é dessa a gente gosta mesmo de de economizar é isso aí pessoal até daqui a pouco agora o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL